DJ Silvério, solta a putareia pôrra Seu velho ta tocando com as novinhas experiente Seu velho tá tocando com as novinhas experientes Ajoelha na minha frente toma leite quente Se tu escuta esse nome, vê se não fica de bobeira Se tu escuta esse nome, vê se não fica de bobeira O DJ Silvério é o devorador de você Quem me assegura que é o devorador de você O DJ Silvério é o devorador de você Quem me assegura que é o devorador de você DJ Silvério, solta a puta e a porra Solta a puta e a porra Solta a puta e a porra Seu velho tá tocando com as novinhas experientes Seu velho tá tocando com as novinhas experientes Ajoelha na minha frente toma leite quente Seu velho tá tocando com as novinhas experientes Ajoelha na minha frente toma leite quente Se tu escuta esse nome, vê se não fica de bobeira Se tu escuta esse nome, vê se não fica de bobeira O DJ Silvério é o devorador de você Quem me assegura que é o devorador de você O DJ Silvério é o devorador de você Quem me assegura que é o devorador de você O DJ Silvério, solta a puta e a porra 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 Solta a puta e a porra